E aí eu vim dar a reclamação da semana, solta a vinheta! A reclamação da semana é isso! Dá-se! Capim! Traste! Um, dois, cinco, esse mato! Olha aqui! Já quase subo aqui dentro desse mato! Mãe, golpe no mar! Eu queria entender como vi candas! Eu quero reclamar! Como é que pode vender umas plantas? Quando a gente vai lá planta, compra mudinha lá na venda Pega as mudinhas e planta das verduras, das coisas que a gente quer O que acontece? More! Não cresce! Mas isso nasce! Isso aqui não more! Pode fazer o calor que for! Isso pode fazer chover semanas e semanas! E não more! Só cresce! 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 Mas, as minhas verduras, as minhas mudinhas, as minhas ratibu, as minhas flores... Uma chuva! More afogada! Tem sol! More queimada! Isso aqui! Olha! Não para de crescer! Alguém! Alguém! Explica isso! Porque olha! Não dá! Isso não tem cabimento! Essa cama reclama! Isso não dá! Não pode! Olha! Por isso que eu brinco reclamar! Para ver se alguém consegue me dar uma solução para isso aqui! Se o mato cresce e as minhas coisas aqui, o prato more! Por que isso? Ah! Filho de sorte! E eu reclamo mesmo! E se tu quiser reclamar de alguma coisa, manda para nós que nós reclamamos aqui no CrepesTV! Bota para os estudos! Para ver o que acontece aqui! Não! Não! Porque o prato não vai fazer nada! Eu não vou 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 fazer nada melhor!! Eu não vou fazer nada! Eu não vou fazer nada!